Peças Raras, você em sintonia com o rádio. Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, e estou de volta com nossas Peças Raras. Em 1951, o time do São Paulo parte para sua primeira excursão à Europa. Depois da estreia em 29 de março, a Rádio Record, que fazia a cobertura dos jogos por lá, anuncia uma partida que não estava programada. O tricolor paulista, de última hora, havia acertado um amistoso com o Milan. A partida aconteceria no San Siro. De acordo com o jornalista Alberto Helena Júnior, no blog de A Gazeta Esportiva, Geraldo José de Almeida, tricolor fanático, fica com a missão de irradiar o jogo. O resultado? Uma catástrofe. Milan, 4 a 0. A torcida são paulina no Brasil ouve tudo sem acreditar na tragédia que havia acabado de acontecer. Na mesma crônica escrita por Alberto Helena Júnior, ele lembra que, abre aspas, em seguida à transmissão da Rádio Record, vem o alívio, combinado com a indignação. Tudo não passa de uma pegadinha. Era 1º de abril de 1951, o tradicional dia da mentira. Você deve estar imaginando que isso só aconteceu porque, naquela época, o rádio era o meio de comunicação mais imediato que existia, e que não havia onde pesquisar se algo que se ouvia era ou não verdade. Certo? Faz sentido. A TV já existia no Brasil desde 18 de setembro de 1950. Mas a transmissão de futebol ao vivo demoraria mais alguns anos para acontecer na telinha, o que se daria em meados dos anos 1950, na antiga TV Record. E também, talvez, você esteja aí pensando, se hoje algo é inventado, como o jogo do São Paulo contra o Milan, em 1951, ninguém cai na brincadeira, já que as pessoas correm para a internet para confirmar. Mas não é bem assim. Na verdade, até, muitos boatos nascem justamente em sites e outros canais na internet. Ou são publicados, sem a devida checagem, nesses canais. O que ajuda a dar ainda mais credibilidade a uma mentira. Bom, mas toda essa nossa conversa, tudo que eu estou comentando até agora, é apenas para valorizar uma das principais qualidades do rádio e do podcast. A de criar imaginação. E para mostrar que isso não é coisa de um tempo tão distante, vou compartilhar com você um momento que demonstrou mais uma vez a força do rádio e que aconteceu há exatos 15 anos. Graças a um dos muitos ouvintes do programa Na Geral, o Cássio Reis, que é fanático pela atração e grava todas as edições, e com a colaboração do Beto Ora, que solicitou esta gravação ao Cássio, você vai ouvir nesta edição uma verdadeira peça rara. O dia em que Zidane teria sido contratado para jogar no Corinthians. Antes de dividir com você esse momento, eu aproveito para anunciar, caso ainda não saiba, que o Na Geral, programa que foi imaginado há cerca de 25 anos e começou sua trajetória de sucesso na extinta Brasil 2000, emissora FM de São Paulo, e que teve uma passagem importante pela Rádio Bandeirantes, antes de navegar pelas ondas de várias emissoras, está de volta. Desta vez pela Rádio 365. O programa pode ser acompanhado diariamente entre as 6 da tarde e 8 da noite, com reprise nas manhãs, também entre 6 e 8 horas. A qualidade de som dessa Rádio Web, a 365, é incrível, e o programa está com menos interrupção do que nas rádios anteriores. Vale muito sintonizar, o que pode ser feito, por exemplo, pelo aplicativo da Rádio 365. Então, vamos lá! Chegou a hora de conhecer a história completa e ouvir a entrevista de Zidane ao Na Geral em 2009. Primeiramente, você vai acompanhar uma brincadeira que fizemos para o programa Você é Curioso? Que foi apresentado por Marcelo Duarte e Silvânia Alves por duas décadas, nas manhãs de sábado da Rádio Bandeirantes. No quadro Interferência, trazemos os bastidores dessa história. Na sequência, conforme já anunciei, com colaboração de Cássio Reis, você fica com um dos momentos mais criativos do rádio nas últimas décadas. Então, ajuste o seu fone de ouvido e boa viagem! Agora, no Você é Curioso, interferência. E hoje, o Marcelo Abude faz uma homenagem ao rádio. É para teres, podendo a informação É depois, registrando o que se passa pelo mundo Quase tudo o que ouvimos hoje Costuma ter paralelo com alguma atração que foi ao ar no passado Os bandeirantes do rádio eram tão criativos Quanto o incrível time de colaboradores do Você é Curioso? Aqui, um exemplo de uma interessante atração do ano de 1958 Pela rádio Piratininga, que fez parte do grupo Bandeirantes Em 1.200 quilociclos, o público ouvinte acompanhava o tradicional rotativa no ar O programa, que existe até hoje na rádio Piratininga de São João da Boa Vista, interior de São Paulo Era transmitido às 8 da noite Ideias inusitadas tinham espaço no rádio jornal levado ao ar diariamente Uma delas é o fato ou boato, sob o comando do repórter Paulo Vitor O quadro oferece um minuto para que um entrevistado confirme ou negue um fato divulgado pela imprensa Para interferir nesta história, recorremos a um fato ou boato digno do mais curioso canal do gênero nos dias de hoje O E-Farsas de Gilmar Lopes Fique ligado e descubra a verdade mais uma vez E o Celabude vai acabar com o nosso programa, porque ele está mostrando que tudo isso já foi feito A gente não está fazendo nada novo aqui Então quer dizer que o verdadeiro fato já existia há muitos anos É, o fato ou boato Pois é Olha só, hein Gilmar Lopes, você falou que é uma ideia original, hein Então vamos lá, é agora a hora de fazermos a reconstituição do programa Começa agora mais uma edição Quando rotativa no ar, chegou a hora de entrar no mundo da mídia e descobrir se aquela notícia que circula na imprensa é fato ou boato O nosso repórter Gilmar Lopes investiga tudo pra você Será que a história de hoje é fato ou boato? Fato ou boato? Em março de 2009, começa a circular em vários sites e blogs a notícia de que o craque Zenedine Zidane estaria perto de acertar com o Corinthians A informação é acreditada aos apresentadores do NaGeral, José Paulo da Glória, Lério Teixeira e ao repórter Alexandre Pretzel De acordo com eles, o Corinthians estaria alinhavando patrocínios para trazer novamente o jogador ao futebol O próprio técnico do jogador ficaria responsável por metade do salário A notícia ainda dava conta que Ronaldo Fenômeno teria ligado para Zedane e indicado o Corinthians Dizendo ao amigo que seria muito cedo pra pendurar as chuteiras Mas será que essa história é verdadeira ou farsa? Fato ou boato? É boato! E quem explica tudo isso é o integrante do NaGeral, Beto Ora A história foi o seguinte 1º de abril, dia mundial da mentira Nós, do NaGeral, eu, Lélio e José Paulo Começamos a bolar alguma coisa Que desse bastante impacto Aí, nós conversando e tal Alguém tinha dito que o Corinthians estava fazendo uma grande contratação de um jogador Só que ninguém sabia quem era esse jogador E tudo, na verdade, era fofoca Como o Lélio tem um amigo que mora na França O Lélio falou assim Puxa vida, o Renato, meu amigo, pode fazer o papel do Zedane Vamos fazer o 1º de abril Falando que o Corinthians está contratando o Zedane E assim fizemos Ligamos para o Renato, combinamos tudo com ele A mulher dele ficou na extensão fazendo Eles são brasileiros, obviamente, mas eles moram há muito tempo na França Então a esposa dele fez o papel da intérprete E o Renato, no caso, o amigo da gente Fez o papel do Zedane Mas a coisa foi tão convincente Que para você ter uma base Outros veículos de comunicação ligaram aqui para a Bandeirantes Pedindo para que a Bandeirantes dividisse esse furo de reportagem Essa gravação Com os outros veículos de comunicação Quando os caras falavam que era brincadeira do Nageral Você imagina Teve jornal que deu E depois a gente desmentiu E o jornal não queria desmentir Mas tudo não passou de uma brincadeira O 1º de abril Corinthians contrata Zedane 1º de abril Aí, boato, boato total E o Abud contou que você caiu nessa Eu caí Eu estava me dirigindo à faculdade Ouvindo no trânsito Me desliguei totalmente Que era 1º de abril E ouvindo ali Liguei para um amigo meu corintiano O Dema, né? O Valdemar Que escreveu o livro sobre a Inesita Falei para ele Mas hoje não é dia 1º de abril Aí que caiu a ficha Como a gente costumava dizer antigamente Mate a curiosidade Baixa o fundo aí Está todo mundo falando que o André Sanches Está de férias Ele pediu licença Estava com estresse E ia pegar 25 25 dias de férias Nós descobrimos Nós descobrimos Que ele Embarca hoje Hoje Para a Europa Onde amanhã Para onde? Estará jantando na França Com Zinedine e Zidane Agora que Olha que legal Falei, né? Querido ouvinte do Na Geral Olha que legal A gente Eu, Paulo E o Lélio O nosso querido Produtor O PH Nós conseguimos Graças a uma pessoa Ligada ao Corinthians Claro Pode falar o nome Não vamos falar o nome Graças a uma pessoa Ligada ao Corinthians Nós conseguimos O telefone Do Zidane E aí o que nós fizemos Pô, a gente A gente ficou pensando Vamos brincar? Não vamos brincar? Vamos sacanear? Não vamos Quando a gente E aí eu fiquei pensando Pô, como é que a gente Vai falar com o cara? A gente não fala É francês Que língua Vai falar com o cara? É um cidadão do mundo E aí esse amigo Do Corinthians Nos disse o seguinte Olha, a assessora De imprensa dele É casada com um brasileiro Ela fala português Boa Ha! Ha! Vamos ligar pro cara Pra ver o que acontece E aí o que nós fizemos? Mas é agora? Ao vivo? Nós ligamos pro cara A gente teve que gravar Porque, pô São cinco horas de diferença Olha só Meu querido amigo Lá é quase meia-noite Torcedor do Corinthians Lá é quase meia-noite E ouvintes do NaGeral Por favor Som na caixa E olha O NaGeral Hoje especial Você, corintiano Vai cair morto Tá todo mundo falando Que o André Sanches Está de férias Não está de férias Ele foi pra França Assinar contrato Com os Inedines E dane pro campeonato brasileiro De 2009 Eu queria deixar uma coisa Bem clara pros ouvintes Eu não vou nem usar O armário Porque é um momento Tão especial Pro NaGeral E pra todos os ouvintes Que eu vou fazer Vou ajudar o Lélio Nessa entrevista aqui Muito importante Com a minha voz mesmo Então eu não vou usar O armário Eu vou pedir pro Lélio Começar Porque eu tô meio nervoso Confesso que eu tô Um pouco ansioso E nervoso Porque A gente vai falar Com um dos maiores Jogadores De futebol Do mundo Lélio Por favor Nós queremos agradecer A Sofie Rondini Que é assessora De imprensa Do Zidane Que nos atendeu Apesar da hora São cinco horas De diferença Eu queria primeiro falar Boa noite A Sofie Rondini Boa noite Sofie Boa noite Lélio O Zidane está ao seu lado E a primeira pergunta Que a gente quer fazer Se tá tudo certo Se tá tudo certo Pro Zidane jogar no Corinthians Ainda no Campeonato Brasileiro De 2009 Você poderia Por gentileza Perguntar pra ele E boa noite Zidane Vou fazer pergunta Pro Zinedine Pois não Bomsoir Zinedine A questão que o Lélio Te pose É de saber Se efetivamente Na sazão próxima Tu vas bien aller jouer Avec le Corinthian Tout d'abord Bonsoir Bonsoir Aux auditeurs brésiliens Eh bien Je suis heureux De confirmer Que effectivement J'ai signé Avec le Corinthian Pour la saison 2009 Et si tout va bien Éventuellement On va prolonger Le contrat Só um minutinho Só um minutinho Que eu vou explicar Pros ouvintes Na geral Que a assessora De imprensa Do Zidane É casada Com um brasileiro E ela fala muito bem O português E nós pedimos Que ela traduzisse Tudo Porque nem eu falo O francês Nem o Beto Hora Por favor Por favor Que ele respondeu Sofi Zinedine Primeiro Desejou Deu um grande abraço Para os audidores Brasileiros E ele confirmou Que ele assinou Pela Como se chama A temporada 2009 E que de repente Se der certo Ele pode até Ir mais pra frente Ah então O contrato Que o Zidane Assinaria com o Corinthians Até dezembro Conforme for O desempenho dele Pode ser prorrogado Agora Eu queria que você Perguntasse pra ele Se tá confirmado Amanhã Que tá todo mundo Falando aqui Que o André Sanches Presidente do Corinthians Vai ter um jantar Com ele Pra definir o contrato Eu pergunto Por favor Zinedine Estou certo Que o presidente Do Corinthians Deu Dinar Demain Com você Para Certificar Confirmer Ce contrat Eh bien Je le confirme Aussi Effectivement Nous avons Rendez-vous Dans un restaurant Que je ne citerai Dont le nom Je ne citerai pas Parce que Ça n'a pas d'intérêt Pour les auditeurs Brésiliens Mais effectivement Nous allons Nous allons Dinar Ensemble Pour Paufiner Les détails Du contrat Zinedine Estou confirmando Que Esse jantar Amanhã Estou confirmado Que ele vai Encontrar O presidente Do Corinthiano E que Vai ser Para assinar E para ver Todos os detalhes Ok 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 Sophie Eu gostaria De você Que você Perguntasse O Zidane Primeiro É um prazer Muito grande Estar ouvindo O Zidane Aqui no Brasil Diretamente Falando Diretamente Com você E com o Zidane Perguntar Se ele Já ouviu Falar No programa Na geral Se ele Já conseguiu Ouvir Aí na França O programa Na geral Zinedine On te pose La question De savoir Si tu As déjà Eu l'occasion De Entendre L'émission Na geral Eh bien Eh bien Par Un hasard Assez Incroyable Il y a Ronaldo Mon ami Ronaldo Tout le monde Conneit Qui m'a Effectivement Que que ele Respondeu Sofi Ele Respondeu Que Foi O amigo Dele O Ronaldo Que Apresentou Essa emissão Para ele E que Ele Já teve Oportunidade De Poder Ouvir A Emissão Na geral Só Para encerrar Agora Queremos Mais uma vez Agradecer A Sofi Rondini Que é assessora De imprensa De Zinedine Zidane A última Pergunta Porque a gente Sabe Que já É quase Que horas São aí Na França Agora Sofi E a última E a última Pergunta É que Se foi O Ronaldo Fenômeno O Ronaldo Que é amigo Do Zidane Que o convenceu A vir jogar No Corinthians Ah É venu Parce que Je suis Dans un Moment De ma Vie O Avoir Quitter L'équipe De France Avoir En Perspective Quelque chose De novo Me interessa Enormément E surtout Dans un continente E dans un pays De futebol Como le Brésil Evidemment A Zinedine Fala que O Ronaldo Teve um papel Certo Na decisão Dele Mas que ele Também Nesse momento Tá num Como que Desculpa Porque é meio Português Não tem problema Tem problema Nenhum Ajudando bastante A gente É É mais português Que eu falo Em casa Com meu marido E minhas filhas Então por favor Então que O Zinedine Tá num momento Da vida dele Que ele Tá com vontade De mudar De ir pra frente Que ele Tá com saudade Da equipe De France Mas que ele Tá com muita Vontade De poder jogar No país Do futebol E de Encontrar O público Brasileiro Muito bem Eu tô emocionado Eu tô emocionado Eu queria agradecer Demais A Sofie A Sofie Rondini Muito obrigado Sofie Um grande abraço Foi um prazer Muito grande Falar com você Sofie E eu gostaria Eu gostaria que você Eu gostaria Só de colocar Uma pessoa Pra falar Com o Zidane Só uma Frasezinha Vem cá Rapidinho Fala Olha Zidane Você é o melhor Do mundo Depois de mim Só pra deixar Bem claro Um beijo Do Pelé Felicidades Sofie Sofie Só uma Última Coisa O que ele tem Pra falar Pra torcida Do Corinthians Zinedine O que você quer dizer Ao público Do Corinthians Eh bien Que Je suis Plutô Plutô Bien Bien Enforme Ence Moment J'ai Un coach Personnel Qui M'entraîne Physiquement Tout va Bien J'espère Que Le climat Brésilien Va Va M'être Favorable Et que Le public Et que Le public Me soutiendra Zinedine Fala Que ele Tá Numa Boa Forma Física Que Ele Tem Um Coach Pessoal Um Treinador Que Ajuda Ele E Que Ele Espera Que Ele Vai Dá Muitas Alegrias É Dá Muitas Alegrias Pra O Público Brasileiro A Torcedor Não A Torcida Sofie Só Queria Pergunta Pra Ele Porque Aqui No Brasil A Torcida Do Corinthians Canta Só Um Bando Aqui Tem Um Bando De Louco Louco Por Ti Corinthians Vê Se Ele Fala Isso Pra Gente Mesmo Em Francês Aqui Tem Um Bando De Louco Louco Por Ti Corinthians Aqui Tem Um Bando De Louco 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 Por Ti Isso Zidane tá demais, é essa cara morram de inveja morram de inveja, eu não falei seus palhaços depois do campeonato paulista eu não falei seus tontos morram de inveja pensa que vai acabar no Ronaldo o negócio agora se o Mano chegar e falar assim os dois não dão pra jogar junto aí a gente manda ele ser assistente do Dunga o Ronaldo Zidane vai ser assistente do Dunga, ô palhaço rapaz, que coisa fantástica vocês fizeram rapaz, foi eu que conseguiu o telefone dele que tu o que, que tu o que só fala francês tivemos que pedir pra uma moça casada com um brasileiro que por acaso é assessora dele Zidane Zidane, que Zidane o que rapaz muito legal essa pegadinha de primeiro de abril né e se você também ouviu esta pseudo entrevista em 2009 mande uma mensagem para contatopecasraras arroba gmail.com contatopecasraras arroba gmail.com e compartilhe a sua história conte onde você estava como foi a sua reação vou curtir muito ouvir e compartilhar aqui também no nosso Peças Raras antes de ir eu convido você a conhecer a história do Na Geral em abril de 2007 eu e a jornalista Vanessa Teodoro entrevistamos a dupla que idealizou o programa Lélio Teixeira e Zé Paulo da Glória você pode conferir essa conversa no episódio 80 desta temporada do podcast Peças Raras e se você gostou de relembrar de um dos momentos históricos do Na Geral fica o convite para acompanhar o programa de segunda a sexta das 6 às 8 da manhã e da noite na rádio Rádio 365 você pode acessar pelo Youtube nos canais Na Geral Oficial e canal da Rádio 365 ou então baixar o aplicativo da emissora e ficar em sintonia com toda a programação da 365 por hoje é isso um abraço e até a próxima quando eu volto com mais Peças Raras para você não eu sempre tive vontade de levar o Na Geral para o Brasil inteiro e a gente sempre teve uma certa limitação porque as rádios não podiam entrar em rede essas coisas e tal e eu era louco para falar com a Bahia com o Ceará com o Pernambuco com o Minas com enfim com toda essa rapaziada que gosta de futebol e gosta da gozação do futebol mas a gente nunca teve essa oportunidade agora com o Na Geral 3.0 a gente vai poder fazer isso a gente vai abraçar o Brasilzão inteiro e a gente vai poder levar essa palhaçada para todos os cantos do Brasil de uma forma maravilhosa o projeto da Rádio 365 o que aconteceu quando eu e o Pichochó a gente já Pichochó é o nome do dono do proprietário da Rádio 365 que a gente já estava trabalhando junto e eu já sentia que tinha um potencial muito grande para agregar aquilo que eu queria que era levar o Na Geral para o Brasil inteiro quando o Pichochó falou vamos colocar vamos testar vamos ver o que acontece começou a nascer toda aquela aquela energia maravilhosa que está todo mundo ansioso agora para fazer isso e levar por quê? porque a Rádio 365 já tinha uma estrutura maravilhosa já tinha os ouvintes e era só colocar juntar aquilo ali tudo num pacote meter no trem e viajar alô meus amigos ouvintes do programa na geral aqui quem fala é o Edson olha eu vou entrar com um processo em cima do Beto Hora do Zé Paulo e do Lélio porque eles ficam falando mal do Pelé e não é justo isso presta atenção vê o que o Pelé já fez aí vê se tem alguém que fez isso vê se eu não tenho razão chuto com as duas ao mesmo tempo e não caio bato o escanteio corro e faço gol de cabeça não há defesa que me encare não há mau tempo que me pare drivo todo mundo e sento na bola beque goleiro radialista e até catola não saio do Brasil por dinheiro nenhum me bote no campo que eu faço mais um falei bem de mim ou falei mal quero ouvir a opinião da turma na geral falei bem de mim ou falei mal quero ouvir a opinião da turma na geral falei bem de mim ou falei mal quero ouvir a opinião da turma na geral falei bem de mim ou falei mal mas falei bem quero ouvir a opinião da turma na geral alô meu amigo Beto meu amigo Zé Paulo Lélio amigos abandeirantes olha desculpa a brincadeira aí valeu vou me divertir muito com vocês escuta aí ó mas falei bem mas falem bem entende peças raras você em sintonia com o rádio vai liberar